Música Mas esse eu vou valer-te lá pra trás Mais gostinhos, não é? Cariçado! Música Quando a saudade vem 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 Quando a tudo tem vida Quando a saudade vem 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 Estrada se vê, se é duro, eu já me sei, estou com João Bé Temos teu nome e tu não estás, mas esse povo aberto não é Você é saudável, Mãe Você é saudável, Mãe Quando eu dou raízo, quando eu sou na área, ela me pude ficar Quando eu sou na área, ela me pude ficar Quando eu sou na área, eu tenho culpa minha alma Quando eu sou na área, eu quero ver mais para se doar Vamos! Eu quero ouvir vocês de cantar em paz Quando eu sou lá Quando eu sou lá Eu quero ouvir vocês de cantar em paz Eu quero ouvir vocês de cantar em paz Eu quero ouvir vocês de cantar em paz